Olá queridas e queridos, tudo bem com vocês? Esse vídeo de hoje vai dar merda, literalmente vai dar merda. Eu sempre quis fazer esse vídeo, ai meu Deus, sempre quis fazer esse vídeo e pela primeira vez eu vou fazer. Ai Senhor, que tô com medo até. Eu vou fazer o vídeo, a roleta decidiu a minha make, então o que ela decidiu aqui eu vou passar na sequência que ela decidiu. E vamos rezar pra que dê certo, né? Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha, tá? Compartilha com os amigos pra dar uma valorizada pra amiga aqui, porque Deus me mata. O mico que eu vou passar por causa de vocês. Vamos lá, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Começando com o delineador, tá? Então eu vou ter que passar o delineador. Sou péssima no delineador, né? Mas vamos lá, tá? Aqui embaixo vai estar o meu espelhinho, tá? Onde eu vou estar olhando pra fazer esse delineado, porque olha, tá difícil. Agora, difícil é fazer o outro lado igual, né? Vai dar merda isso, porque olha, já começou pelo delineado. Será que vai prestar? Vamos lá, delineado feito. Já dei uma borrada ali, tô esperando ser capa pra poder limpar, né? Mas ó, delineado feito. Vamos pro dois. Pó compacto. Bom, vamos lá então. Passar pó solto, né? Meu pó solto. Pó solto não, pó compacto. Ai, meu Deus. Que aflição. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Ai, eu não passei nada na cara, nada, sabe? Eu não passei nada na cara. Tô só com creme. Vamos lá, mais um passo. A base, gente. A base por cima da paz. Que pânico. Da Playboy. Ai, meu pai. Vai dar merda. Pronto. Ai, pensa, gente. Ainda tem o Prime. Já passei o pó, já foi a base. Agora tem o Prime depois. Ai, que inhaque. Máscara de cílios. Eu nem fiz a sombra ainda, gente. Eu já tô passando máscara de cílios. Que agonia. Mas sério, porque por enquanto a pele não tá. Eu tô sentindo ela seca. Porque eu passei o pó primeiro, né? Então eu tô sentindo ela bem seca, bem repuxando. Vamos lá. Batom, na hora que não é pra ser batom. Não deveria ser batom ainda. Vamos de marrom. Vamos lá. Mais uma etapa. Ai, meu Deus. Tô ficando em agonia. Sobra neutra. Graça do Deus. Né? Vou passar esse marrom aqui, ó. Não, vou passar esse daqui, ó. Pra cima, né? Contorno. Sombra colorida. Vamos lá, então. Então, sombra colorida. Tá? Eu tô aqui. Coisando, certo? Passei o rosa. Não parece rosa. Eu vou fazer uma maluquice de juntar. Vocês vão querer me matar. Mas eu vou fazer. Tá? Ó, tem outro tipo de rosa aqui também. Parece que é mais forte até. Vamos ver se ele vai pigmentar melhor. Aí... Eu vi que não deu muito certo. Até que ficou legal. Eu vim com este amarelo. Tipo... Na beiradinha, assim. Tá? O blase é muito mais... O amarelo é muito estranho, bem? Um cílios colocado. Na um pro outro. Tentar colocar com vocês, né? Esses cílios. Nunca coloquei um cílios tão fácil na minha vida. Mas, ó. Basicamente... Eu já tinha medido ele, né? E ele tava com a cola bem preguenta. Então, ficou mais fácil. E como eu tô com o delineado, Eu sigo a risca do delineado. Aí eu só encaixei aqui certinho no final. E a pontinha, o meio, já tava encaixadinho. Ó. Ai, vamos lá ver. O que vai dar agora? Tá o prime ali. Eu... Não sei o que aconteceu. Ele zerou a roleta. Mas o próximo eu passo é o prime. Esquece. Esse vídeo já tá merda, não disse? Então. Tá dando meada. Meada literalmente. O próximo é o prime. Nessa maquiagem tão linda, maravilhosa. E perfeita. Eu vou passar o prime, só onde que eu passo mesmo. Que é na zona T, pra fechar os poros, tá? E na nariz. Vamos lá, de novo. O próximo passo é o brush. Pro brush. Não, não. O brush tá aqui, ó. O iluminador. 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 Gente, ó. O prime já foi, então só faltou o pó solto. O que eu não coloquei foi corretivo. Bom, deixa eu mostrar melhor pra vocês a situação dessa maquiagem. Tá. Como ela ficou. Cada passo. Eu não me conforo. Tava uma pele tão linda. Eu esqueci de colocar o corretivo, então eu não passei corretivo. Né? Não teve corretivo pra selecionar. E é isso, ó. Ó. Onde eu passei foi aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Se vocês conseguem ver. Pode ver, ó. Que o pó grudou até na onde eu passei o prime depois. E aqui, ó. Ele desfrazou bem. O pó. Que foi onde eu passei o coisa. Né? De resto. Eu até que gostei da brincadeira. De verdade. Foi divertido. Né? Uma sequência que eu jamais faria. Jamais que eu começaria com o delineado. Jamais que eu passaria o batom antes. Jamais que eu passaria o pó compacto sem nada na pele. Deu até... Deu até agonia. Mas assim, a pele, ela tá pesada. Pesada. Porque eu passei o pó. E depois eu passei a base. E passava a base por cima. Nossa. Virou uma meleca aquele pó. Então. Tá pesado. Eu sinto que tá pesado. Ela tá... Puxando aqui. Mas até que ficou legal. E ó. Os poros não disfarçou nada, né? Porque... Eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Eu vou trazer mais vezes aqui, tá? E é isso. Não esquece de se inscrever aqui embaixo. Deixar o seu joinha. Me seguir lá no Instagram. Um grande beijo. Tchau.